Olá, seguranças do Freddy. Olá, seguranças da Freda. Eu sou o Otávio Geist, é o Super 8, e hoje... Mal a gente saiu do revisão da franquia de A Hora do Pesadelo e já me apareceu outro Freddy aqui na frente, rapaziada. É, mas esse aqui não tem nada a ver com o Kruger das Garras de Metal, não. Esse filme daqui é, na verdade, uma adaptação de um game de mesmo nome que se tornou famoso por causa dos gameplays com a garotada se assustando com os bonecos animatronics. Que tá no escuro, tá silêncio, de repente, boneco... Mas e aí, a adaptação ficou bacana, não ficou? Olha, bacana, bacana mesmo, é isso aqui, ó. Quem? Eu? Não, gente, eu tô falando da Insider. Olha, desde que eu fechei essa parceria com a Insider, eu tô muito mal acostumado, viu? Essas aqui são a Tech T-Shirt, que tem um tecido tecnológico que o pouquinho que amarrota, vai desamarrotando no corpo, então a gente não precisa passar, também não desbota nas lavagens, dá pra usar várias vezes antes de lavar, porque tem um tecido anti-odor, então não fica fedendo. E o melhor, na minha opinião, e o que tem me feito usar direto, é que, na moral, que tecido gostoso, gente. É levinho, não pinica, você parece que tá nu. E ainda são camisas bonitas, com cores vivas, mesmo após várias lavagens. Tem uns amigos que me perguntaram em off... Otávio, é bom mesmo ou é só marketing? E, gente, são boas mesmo, viu? Eu tô encantado de verdade, mas você não precisa confiar totalmente em mim, não. Pesquisa por aí e pergunta quem tem. Você vai ver que eu não tô exagerando em nada. E agora, nessa última remessa, chegou aqui, ó, a meinha, que eu vou testar agora em primeira mão. Rapaz, é boa mesmo, viu? E ela tem um acolchoadinho aqui atrás, ó, que eu acho que é bom pra não fazer calo. Nossa, bem gostoso isso aqui. Ah, além também da cuequinha da Insider, olha só. Ó, te falar, meus pezinhos e meus balangandã nunca tiveram tão aconchegados numa roupa. Caso esteja convencido a conhecer os produtos da Insider, ou caso já conheça e queira comprar mais com desconto, com o meu link na descrição ou esse QR Code aqui e o meu cupom especial de período de Black Friday, SUPER8BF, você garante um desconto tão maior do que o padrão, tá? Porque juntando com os descontos já existentes no site, que são os melhores do ano até agora, você pode conseguir até 40% off. Não é brincadeira, não. E claro, não tem só esse modelo, tem vários modelos, como esse aqui em manga longa, esse aqui em gola V, esse aqui com textura diferenciada, tudo em tamanho do P ao XGG em modelos masculinos e femininos. Então, já sabe, né? Durabilidade, segurança, conforto, performance. E no seu estilo, é com a Insider. Bom, agora se apronchega aí que eu vou dizer tudindinho que eu achei sobre esse filme de hoje, pois eu tenho alguns pontos pra desenvolver. Já é? Então, simbora. Esse filme tá de brincadeira? É um negócio de desanimatronic? Pesadelo Sem Fim é o que a gente sente vendo esse filme? Tudo isso e muito mais agora. Um mancebo que não consegue parar emprego algum é designado pra trabalhar de segurança numa antiga atração infantil abandonada. Porém, o que ele não podia imaginar é que, durante a noite, os bonecos animatronics que outrora animava a gurizada, agora ganham vida pra despachar agentes pra terra dos pés juntos. Five Nights at Freddy's, o Pesadelo Sem Fim, é a primeira adaptação dessa franquia de jogos, que já tava há uns bons anos naquele tal inferno do desenvolvimento. Já até pulou de estúdio e realizador, até que finalmente parou nas mãos da Blumhouse e da Universal Pictures, que confiaram num conceito idealizado pelo próprio criador original, Scott Cawthon, junto com mais duas pessoas, a partir do qual foi desenvolvido o roteiro, novamente pelo criador, mas agora com outras duas pessoas, Seth Cutieback e Emma Tummy, essa última que também dirigiu. Ou seja, criador original e diretora tavam trabalhando em conjunto desde a roteirização, olha que beleza. Um bom sinal que até indica a autoralidade do projeto e que me fez gostar do filme durante uns dois minutos. Porque daí em diante o meu interesse foi derretendo sem parar, que nem picolé abandonado no centro de Bangu. Porque, gente, a autoralidade por si só não é um forte atributo quando os autores simplesmente não apresentam boas ideias. E esse filme aqui é um projeto autoral mais controversamente genérico e sem inspiração que eu já tive o desprazer de ver esse ano. Mas quer saber, até aí não tava ofensivo, tava sendo só medíocre e aborrecido. Agora, o problema é justamente quando essa galera criativa resolveu expor essa tal criatividade. Aí o negócio, gente do céu, fica podre. O que já não tava lá, essas coisas todas, caiu pra um nível deplorável, me fazendo sentir falta de quando o filme tava apenas enfileirando clichês. Pois, olha, tô pra ver uma mitologia mais destrambelhada, descompensada, desorientada e desconexa do que essa aqui, viu? Gente, assim, de verdade, parece um negócio criado num gerador de lero-lero. Ah, Otávio, mas também o que você esperava de um filme de FNAF? Como eu ouviu dizendo, eu não costumo alimentar expectativas sobre como um filme vai ser ou deixar de ser. O que eu tento fazer é ir pro cinema de mente aberta pra que cada obra me conquiste a sua maneira. Claro, desde que tenha triunfos. Então, se eu não tava esperando nada aqui, além de um bom entretenimento pra alguém que não conhecesse a franquia. Mas não foi o caso. Tudo já começa de forma genérica, com aquele típico ataque de prólogo que não vai ter relevância alguma pra trama. É só pra introduzir o perigo de forma bem vaga e pra mostrar mais ou menos do que os vilões são capazes. Tá, mas tudo bem, é um trecho genérico, mas ao menos apresenta o que tem que apresentar e já explica pro espectador que esse filme aqui é um terror de violência física, mas sem grafia e praticamente sem sangue. Beleza, o filme tá ensinando suas regras, o que vai se confirmar ao longo do desenvolvimento. Até tem uma ou outra ceninha um pouquinho mais sugestiva, mas em geral vão ser esses ataques bem higienizados ao longo de todo o filme. Claramente pra manter a classificação indicativa baixa ali na casa dos 13 anos. O que afeta o filme, tá? Ele perde a possibilidade de gerar o forte impacto que podia gerar e os vilões nunca parecem tão ameaçadores quanto podiam parecer. Sim, ainda que sejam bonecões fofinhos, bem infantis e nada assustadores. O contraste de seres fofinhos cometendo atos visualmente bárbaros provocaria uma subversão maneira. Afinal, não é esse o grande conceito dessa franquia? Seres fofinhos matando gente? Eu só acho uma pena que o filme tenha parado no meio do caminho. Eles cometem atrocidades, mas você não vai ver. Mas assim, a gente precisa fazer uma certa concessão porque é uma decisão, primeiro, compatível com os jogos, pois até onde eu sei a cena é cortada assim que os bonecões alcançam o jogador. E segundo, é compreensível do ponto de vista comercial pra que o projeto alcance os jovens que curtem os jogos. Então, beleza, perde-se uma oportunidade de um lado de cá, mas fica claro e aceitável que esse aqui seja um filme de terror leve. Uma iniciação ao gênero pra crianças e adolescentes. Ou seja, até aqui eu não tô vendo um problema. O problema pra mim nasce quando o Five Nights at Freddy's progride com uma solenidade incompatível com a tal leveza que havia estabelecido. É um filme que se nega a aceitar a própria infantilidade e segue em frente se levando muito a sério, e às vezes até tentando ser complexo e profundo, quando na verdade jamais consegue chegar perto disso. Começando pelo protagonista e o seu trauma do passado, que é um histórico com uma linha de texto apenas. Mas que apesar disso promete, e promete, e promete que vai acontecer, e promete que vai ter algo muito bacana, continua prometendo um pouquinho mais só pra não perder o costume. E se sonhos e alucinações já costumam ser um recurso chatíssimo do terror, por tentar apavorar o espectador sem trazer repercussões na trama, os desse filme aqui são os verdadeiros porres. Porque além de repetitivos, sempre no mesmo cenário, mantendo a mesma dinâmica, o roteiro ainda indica que o protagonista tá entrando nos sonhos em busca de pistas sobre o desaparecimento do irmão. Mas praticamente não tem pista. É sempre a mesma coisa chata. E o roteiro ainda ignora o fato de que o cara tem sonhado com essa mesma coisa há, sei lá, 10, 15 anos, até agora não pescou nada de importante, mas continua acreditando que... Não, agora vai. Agora eu vou... Hum, vai ter uma pista ali. Eu sonho sempre... Eu corro atrás, menino, menino para, menino some, e amanhã vai dar certo. O que realmente me deixa estupefato é os roteiristas acreditarem que essa ladainha sem sal seria muito interessante para gastarem minutos preciosos de filme. Se bem que quando o cidadão tá acordado, as coisas não melhoram também, né? O roteiro ainda consome a nossa atenção com essa baboseira, com o moço conversando sobre seus sonhos, falando da necessidade de remédios para sonhar mais intensamente, indo atrás desses tais remédios, quando na prática, não faz a menor diferença? Com remédio, sem remédio, ele sonha a mesma coisa, igual, com a mesma chatice. E sem levar a lugar algum na maior parte do tempo. Só leva, e de forma bastante expositiva, quando até o roteiro se encheu de enrolar e decidiu progredir. E quando não tá abordando o sonho ou esse trauma mal desenvolvido, o roteiro se perde numa tangente da guarda da guria com a participação da tia da menina, que jamais consegue se parecer minimamente com um ser humano, é só uma caricatura de megera para dar algumas atrapalhadinhas no protagonista para ver se ele enfrenta algum desafio nesse filme. Porque as cinco noitadas no Frederico não tão dando caldo, não geram tensão, não geram perigo, não dão nem cosquinha. Então o roteiro precisou da tia chata lá pra ver se agitava as coisas. É, até agitou. Com muita enrolação, sem noçãozice, drama mal desenvolvido, e quebra de tom sem o menor sentido a partir da dinâmica da megera com o advogado. Porque do nada o filme resolveu ser engraçadinho, ah tá, agora você não vai se levar tão a sério. Não, é só uma quebra bem pontual. No resto inteiro vai continuar se levando bastante a sério, mesmo que não tenha qualquer substância pra isso. E no meio dessas tentativas de complexidade, profundidade e seriedade, entra em cena a personagem da policial como a profissional da área mais desocupada do mundo. E nem deve dormir também, porque seja de noite, seja de dia, ela tá a serviço do roteiro pra matar o tempo do protagonista. E assim ela segue aparecendo e enrolando, sem dizer a que veio, até que o roteiro decida finalmente que chegou a hora e repentinamente ela começa a revelar as respostas dos mistérios. Isso sem demonstrar qualquer motivo razoável pra ter escondido em primeiro lugar. O filme pode até fingir que tem motivo, mas as explicações são daquele mesmo naipe cuspido como qualquer outra pataquada que sirva pra construir a mitologia dessa bagaça. Falando nisso, quando Five Nights at Freddy's finalmente mergulha de vez na explicação de toda a mitologia por trás dos bonecos animatronics que ganham vida e matam invasores, o que foi isso que eu vi, gente? Sério, assim, o que foi isso que eu vi? Como é que seres humanos adultos conseguiram conceber tanta presepada descoordenada e ainda ter a coragem de expor isso ao mundo num filme como se fosse um grande feito? O mais louco foi eu derretendo na poltrona do cinema de vergonha, espanto, sei lá, enquanto uma garotada fã assim, logo na minha frente, tava vibrando horrores a cada nome e explicação randômica que os personagens cuspiam. E o esforço do filme pra dar um significado aos sonhos do protagonista e ainda tentar ligar a temática principal dos bonecões, a motivação e o modus operandi do vilão principal, as explicações, que coisa mais forçada, estapafúrdia, ridícula, constrangedora, sei lá. Me faltam até palavras pra descrever o que eu vi, gente. O filme atira pra todos os lados, tem rápido de criança, tem boneco possuído, tem criança santasma, tem uma birosca, tem alucinação, ô meu Deus. Mano, o filme não consegue explicar nem a própria premissa. Porque vejam bem, pra que que esse estabelecimento precisa só de segurança à noite? Melhor, por que que essa birosca precisa de segurança em primeiro lugar? Já tem bonecões mortais muito capazes de proteger o lugar. Levando seguranças pra lá, só levantaria suspeitas e atrairia a atenção das autoridades quando eles fossem atacados e sumissem, não? Na concepção dos roteiristas, não. Porque toda força policial se concentra apenas na tira lá. Se ela não viu, não tem autoridade que veja. Se ela permite, não tem autoridade que não permita. Acabou? Ainda não. Vamos continuar mais um pouquinho. Porque ainda falta falar dos bonecões em si, que o visual tá bacana, parece realmente com o que eu conheço dos jogos, legal, mas a participação deles aqui é... bem mequetrefe, né? Eles se tornam perigosos ou inofensivos, ganham ou perdem autonomia, tem ou não tem objetivo, tudo de modo completamente oscilante. E varia por alguma explicação lógica? Claro que não, né, gente? Apenas varia de acordo com a necessidade do momento. Por causa disso tudo, eu não consegui achar uma forma de manter meu investimento emocional nesse filme, já que só vão jogando uma coisa sem sentido atrás da outra na esperança de colar, e do público não perceber, ou de não se importar. Eu acredito de verdade que todas essas patifarias que o Scott Carlton bolou pras obras originais funcionem muito no formato de games. A participação ativa do jogador faz com que certas futricagens narrativas não prejudiquem tanto a diversão. Afinal, história e jogabilidade tão dividindo a importância ali. Talvez a jogabilidade seja até mais importante. Por isso, eu superentendo que os jogos, em sua simplicidade, tenham atraído uma legião de fãs enorme, que curte criar teorias para completar as lacunas dos jogos, o que o autor aproveita para ir incorporando e mudando à medida que a série de jogos progride. Porém, definitivamente, ao transferir essa mitologia capenga, sem coesão e sem sentido para um filme, não deu liga e ficou muito patético. Principalmente pelo fato do filme não perceber suas próprias parangolices e demonstrar no tom que acreditava estar abalando. Muito mais eficiente e inteligente seria se tivesse tomado a atitude da cópia que chegou no formato cinematográfico primeiro. Tô falando de Willis Wonderland, que eu particularmente não sou muito fã, sobretudo por causa da direção fajuta, mas ao menos eu admiro a honestidade de se reconhecer como uma patetice e não fingir ser muito mais do que isso. Mas não foi o caso aqui, né? Ah, e já que eu falei brevemente da direção de Willis, eu acho que vale mencionar como a direção se saiu aqui, né? Bom, totalmente sem inspiração. Ainda que seja um filme de terror infanto-juvenil, não tem nada aqui, minimamente, que ensaia uma introdução ao pavor, atenção, ao arrepio. Os bichos só estão lá da forma mais óbvia, gratuita e intuitiva possível. A direção é tão fraca que nem o susto, o jump scare, o recurso mais chulé do gênero, soube aplicar. É, eu achei bem difícil achar algo que se salvasse aqui em Five Nights at Freddy's Pesadelos sem Fim. Pelo menos faz jus ao nome. Mas, olha lá, talvez crianças e adolescentes curtam. Os fãs parecem estar curtindo, pelo que eu presumo se dever aos fanservices e referências que conseguiram capturar eles. E tá tudo bem se for o seu caso, não tô dizendo que você tá errado. Você tem algo que eu não tenho, a sua experiência foi diferente da minha. Agora, no meu caso, não tendo familiaridade com a franquia, eu mesmo não conseguia achar um valor que fosse aqui. Então, definitivamente, esse filme não foi pra mim. Pois, no meu caso, só foi fraco, bobo, com uma mitologia absurdamente aleatória e patética e uma tremenda falta de simancol por parte dos realizadores pra saber enxergar isso, que era uma patetice sem fim. Mas não, quiseram se levar a sério. Facilmente se tornou um dos piores filmes do ano na minha concepção. E essa é a minha reação enquanto assistir ao filme. Lembrando que a Insider já entrou no período de Black Friday e tá cheio de desconto lá, mas pelo meu link e com o meu cupom SUPER8BF você garante ainda mais desconto, de forma cumulativa, chegando até a 40% de desconto em alguns produtos. Ficou curioso que o Insider tava querendo conhecer ou já conhece e queria comprar mais peças? Então, esse é o momento aí de aproveitar porque esse desconto tá show. Belezuras? Oh, yes! Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Não faz nem sentido se assustar com isso, gente. Na boa. Não faz. Tchau. 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 Tchau.